Olá, queria começar falando com você um pouquinho sobre minério de ferro. A gente tem falado muito sobre isso, né? A Comodit passou por fortes quedas, mostrou muita volatilidade depois dos esforços regulatórios ali da China para reduzir a produção de aço, com uma possível crise aí da Evergrande no radar. Qual que é a perspectiva para as empresas do setor que vocês estão vendo? Existem as simetrias entre as mineradoras e siderúrgicas? Quais empresas talvez a gente pode dizer que são as menos expostas aí a toda essa volatilidade do minério? Tá, vamos lá, Mastinho. Acho que tem tanta coisa, né? A gente fala a expressão em inglês que eles fazem tantas moving parts, né? Tem tanta coisa acontecendo. Acho que o primeiro ponto a comentar é que, assim, sazonamente a gente já tinha agora no meio do ano um período onde sazonamente você tem, né? Normalmente você tem um pico do preço do minério normalmente em junho e aí em julho e agosto, né? Que é o período de férias lá, né? No hemisfério norte, né? E normalmente você tem um processo de estocagem no final do primeiro semestre e é um período mais fraco. E aí, na verdade, a gente teve uma sequência de uma série de coisas que impactaram a demanda pelo minério, né? Que foram desde inundações que aconteceram na China, o próprio incentivo do governo em desaquecer um pouco o setor imobiliário, mesmo antes, né? De todo o problema de Evergrande. As questões relacionadas à poluição, as questões da própria Evergrande, as questões que agora, né? Essa semana está muito em voga, as questões de energia, né? A China está vivendo um momento onde a maior parte dos estados, a maior parte do território chinês hoje está sobre um processo de racionamento de energia e aí isso naturalmente impacta a produção de aço e, consequentemente, a demanda por minério de ferro, né? Então, a gente viu o minério na semana passada bater abaixo dos 90 dólares e agora já recuperou bem. Então, a gente voltou, essa semana, voltou a negociar nessa faixa de 120 dólares. Então, quando a gente olha, né? Perspectiva, Paula, para 2022, né? A gente olha para o médio prazo, o que a gente tem é que, a não ser que a gente tenha uma ruptura muito forte, que esse não é o cenário base, você ainda tem um desequilíbrio entre oferta e demanda de minério para os próximos 12, 24 meses, né? A gente só volta a ver um equilíbrio na oferta do minério de ferro mundial se equilibrando com a demanda lá para 2023. Então, a gente só deve voltar a ver o minério negociando naqueles patamares históricos que a gente viu, né? Pré-pandemia, nos cinco anos anteriores, pré-pandemia, vamos falar, né? Entre 2015 e 2020, nessa faixa, entre 70 e 80 dólares, só a partir de 2023, né? Isso pensando num preço de médio prazo. Até lá, a gente deve continuar vendo preços do minério de ferro acima do custo marginal de produção, né? O que se estima, né? E a gente espera alguma coisa para os próximos 12 meses, entre 100 a 110 dólares. Então, ainda isso existe uma perspectiva de preço favorável, ainda existe uma demanda, agora mais dúvidas, né? Hoje a gente está tendo, né? Essa semana, na verdade, a quantidade de incertezas e dúvidas que a gente tem no contexto global, eles estão aumentando, não só em relacionados à desaceleração da economia chinesa, em relação ao aumento da inflação, e agora, né? Mais especificamente em relação ao problema de energia e o quanto, né? A cadeia de suprimentos que já vinha impactada lá atrás por uma série de gargalos, vem sendo impactada agora por essa questão energética. Então, a não ser que você tenha uma ruptura, né? Tentar resumir a questão. A não ser que você tenha uma ruptura muito grande e que isso impacte fortemente o crescimento econômico chinês e, consequentemente, global, você ainda tem uma demanda saudável para o minério de ferro e preços acima do que é o custo de extração na faixa, né? Eu estimo na faixa entre 100 e 110 dólares para os próximos 12 meses. E aí, isso ainda é um cenário bastante positivo para as mineradoras. Então, o cenário de médio prazo, ele é bem positivo, as ações estão descontadas, né? A gente teve até ontem uma notícia favorável também para o minério, né? Um problema na quarta maior mineradora do mundo, que é a Fosquiu, a australiana, com uma das plantas tendo um problema e isso vai impactar o fornecimento de minério de ferro. Então, a gente tem, né, um cenário de médio prazo bastante, ainda bastante positivo, valuations descontados, mas com muitas incertezas de curto prazo, né? Tudo isso para dizer que existe a chance da gente continuar tendo volatilidade no curto prazo, para as mineradoras, mas quando a gente olha sobre um horizonte, né, de médio e longo prazo, existe uma perspectiva favorável ainda, né, para os próximos 12 meses, vamos dizer assim, para o minério. Para o aço, né, é ainda, né, também tudo isso a gente está falando se a gente não tiver uma grande ruptura, né, de energia e de crescimento econômico ou há impacto no setor imobiliário chinês. Para as siderúrgicas, é também bastante favorável e ainda mais favorável, porque se a gente pensa que você está tendo um controle de produção de aço na China, sabendo que a China é o maior exportador de aço no mundo, então quando você limita a produção de aço na China, você, né, normalmente a China inunda, a gente brinca que a China inunda o mundo de aço, né, quando você tem uma produção menor de aço na China, consequentemente, você tem uma menor oferta de aço chinês, abrindo espaço para outras siderúrgicas globais, em especial a gente está falando das brasileiras aqui, que tem uma participação também relevante nesse contexto global de fornecimento de aço, você tem mais espaço para siderúrgicas fora da China, de oferecerem esse aço para o mundo, o que gera uma certa sustentação em termos de preço. Então, também é um cenário, quando a gente olha no médio prazo, favorável em termos de demanda e favorável em termos de preço. Existe, quando a gente olha, né, para o mercado brasileiro, e está negociando, né, alguma coisa na faixa entre 10% a 14% de prêmio sobre o aço importado, o que é relativamente justo em relação a quando a gente olha a média histórica. Então, para o mercado doméstico, existe um certo suporte também em relação a preços, e as grandes dúvidas que a gente fica, né, para o médio prazo, eu volto no ponto sobre crescimento, né, e quanto que esses gargalos da cadeia produtiva e os gargalos de energia vão impactar, né, o crescimento econômico e também brasileiro. Então, no cenário básico, vamos dizer assim, existe um cenário mais negativo, se a gente colocar todos esses riscos encontros, mas o cenário básico ainda é um cenário bastante positivo para o mesmo prazo. Então, vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto